Música Música . 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 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 8, 2, 1 Obrigado.